Música 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 Pai do Matheus tá aqui ó, admirando Meu, vou dar um cavalinho de pau, pode? Não faz, ela é 4x4 Então não pode Quer ligar? Tá no freio? Tá Onde que é o trem aqui? É aí mesmo, quer andar? Eu volto amanhã, eu volto amanhã pra andar com você Que agora a gente tá indo almoçar, eu não almocei ainda Tá, botei aqui só, certeza? Tá apertando o freio? Tô, aí você aperta aqui Puxa pra baixo no final Aí é só pisar Só pisar, mas aqui é perigo Perigo aqui ó Não, vou voltar aqui só Só pra... Faz o de curta rápido aqui? Não né? Não, não faz Eu vou dar uma voltinha com você, você tá com medo Pelas madrugadas, meu Cadê o Matheus? O pai dele quer dar uma voltinha Mas tá com medo Tá saindo aqui já Ô Matheus, seu pai quer dar uma voltinha, mas ele tá com medo Segura aí, segura aí, filma ele lá atrás Meu Deus do céu Tem tanto botão aí que não dá pra saber nem qual botão Apossinado espacial Tá bom A água tudo tá bom Ó Vem por aí Vem por aí Olha o suíto Ele tá com medo Ele tá com medo Vou dar uma voltinha com ele? Vai Vem por aí Não vai não Vem por aí Vem por aí Vem por aí Rápido Ó Puxaram da gente Ó Que senhora Tá segura Eu não consegui botar o botão aqui Cara é motorista pra caramba hein Confortável Confortável pelo menos É Mas tem a vontade Só que eu botei eu no volante viu Você é doido Nem fiz nada Matheus Ele não pegou nem a Ele já não dá nem pra andar né É só pujando no meio e sai economizando Aqui não tem como nada É pra sair de torneira mesmo né Ela tem o torque muito rápido né Puxou já vai Nossa Eu mostrei pra ele o Tesla Estacionando sozinho lá nos EUA Os carros dedos Então eu vi ele pelo Gostou Aquele é rápido também Rápido? Aquele lá é Pensei que não andava nada meu Ah vai nessa O 0 a 100 ele é 4 segundos Do meu que é o mais fraquinho Tem Tesla que é 2 segundos Tudo elétrico A gente tá na garagem lá Tá te esperando Só vê ele daqui Mas daqui é mais né É mais massa né É os dois Parecidos Vamos dar uma voltinha ali na BR? Nunca mais Nunca mais Eu andava com medo Eu não sei Quero aprender ainda O homem é profissional É profissional E o senhor precisa de ela? De, 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 de Mas tem medo Hoje vai pegar ela Não Até o Matheus tá com medo E aí né Dá pra gostar uma corrida com o Edu? Dá de saveiro Tá de saveiro Cada dia cai um pedaço de lado Olha lá É seu pai É seu pai Família toda reunida aqui tá ligado E o Matheus vivei isso De mostrar a presença Pegou o brejão ali com o Ravanha Não Um brinde pra Edu Pô Essa tá boa hein Eu tava esperando ontem Ele ficou de boa Não bebeu nada Tava com febre? Ah já curei já Sarei Uma vez a gente foi pra praia Tava todo mundo ficando doente O Ravanha foi o único que não ficou doente Por quê? Todo dia uma breja Aí do nada ele falava assim Mano tô sentindo uma dor de cabeça Vamos beber pra curar Pior que era Aí ele sarava Remédio Pior que é mesmo Você machuca passa álcool em paz É É faz sentido A cerveja ali por dentro Como eu não pensei nisso? Todo dia faz bem Mas não exageradamente igual você faz Com isso Faz bem Eu quero ver se vai ser só um foco O Gustavo e o Donatello vão provar pela primeira vez É o Burgão Eu já sei que o Donatello vai falar assim Ai mais ou menos Porque ele não gosta de nada né Mas o Gustavo Eu já sei O Gustavo vai ser espontâneo O cheiro é bom O maionezinho é bom Gostou? Não Então o maionezinho no final com o bagulho ó Você viu que o milagre? O Donatello não gostou É que ele tá gravando agora Eu tenho hoje hambúrguer Mas é bom O bagulho é para o normal Fica maionezinho aqui Olha lá O Gustavo não é mais expressivo Seguinte Eu sou Edu Coffee Eu tô aqui pra começar mais um vídeo Hoje gente Tão reunido aqui Com a Brekma raiz né A gente teve várias etapas aí da Brekma E agora a gente Tem que nomear né Porque tem que ter Brekma 1, Brekma 2, Brekma 3 E assim vai indo tá ligado? Mas o que eu quero falar agora nesse momento é que eu estou cheio Então eu vou pra minha casa Dar uma aliviada assim Uma descansada né Não é cagar não tá gente Aliviada assim É tipo ficar em casa assim Pra comida baixar tá ligado? E depois eu vou ter um papo com eles aqui Pra gente conversar em relação de tudo que aconteceu E de coisas que vocês às vezes nem sabem Ou talvez duvidavam Entendeu? Basicamente isso Preparado Mateuzinho Pra falar de coisas do passado? Sério mesmo? Nossa Vamos 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 Eu lembro de amores de Mateus Eu lembro de vexames de Ravonha Lembro de escapados e fugidas e coisas proibidas de Portuga Lembro de muitas coisas que poderão ser ditas aqui nesse vídeo Doer do cofre Não tem até medo porque ele não tinha nada Ah não Ah não Não é a ver se você sumiu em São Paulo lá de madrugada É Eu acho que essa história você tá contando de você né meu querido Não 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 também Você sumiu também Aham Aham Conta outra Lembra Ele apareceu no hall do hotel com a mulherão lá E ó Vamos contar esse trem Subiu pro quartinho Olha que olhando em ti agora Antes de começar a contar os podres aqui Ravonha e o Gustavo estão preparando um churrasquinho pra nós Olha lá Vem aqui ó Olha aqui Só qualidade Vai separar um todinho aqui ó Carne, linguiça, pão de alho acho que não tem Olha o tanto Linguicinha também não é só pão de linguiça viu A água tá bom A gente pegou linguiça que era mais fácil de fazer E gelo Muito gelo Pra piorar o nariz Dá ruim E a churrasquinha tá quase pronta de lá Tá conseguindo acender? Nossa Que milagre O que que tá acontecendo? Você mudou hein? Mudado Você mudou hein Matheus? Você viu? Antigamente você não fazia isso não Antigamente você não fazia isso não É Quer se placar um pouquinho hein Matheus? Nem com a mão Nem com a mão que é bom Nem com a mão pode preparar o churrasco Cuidado Tá louco? Vai mexer perto de fogo isso aí Ei Matheus eu quero carne bem passada Mal passada Pão de queijo e também tem o pão de alho aqui pra nós Não tem rádio mano Os moleque estão profissional aqui ó Eu até ligaria o meu lá tá ligado? Mas o Michael tá fazendo live Não dá Não dá Abri a porta aqui ó Sobe tudo pra nós Vai sair O vizinho também É É Tão vizinho né Até as manhã-noite ligar do Nutella Qual o conteúdo dele? Nutella Eu achava que era a frescura do Michael Edu Breckman raiz e Breckman Nutella Não voltei com esse bagulho mesmo Nutella O que aconteceu? Não tô inconformado aí O que aconteceu mesmo? Fala o que aconteceu Fala Fala Tem um segredo da Breckman oculto Que é o sucão do Edu Sucão do Edu é a coisa mais maravilhosa que tem Ih tem uma pessoa que fala assim Fraquinha Porque aí eu bebo E eu sou Pá Que não sei o que de Maringá Chegou aí perto de nós Falei tudo que você bebeu eu bebo em dobro Demorou Bebeu? Me deu um tantinho assim filho Mano os cara Eu virei metade Eles encheram de novo Falando não você vai tomar Eu falei Nutella Nutella Eu não vi Não tá gravado? Para 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 O que? A única parte que eu vi que ele não bebeu Foi Eu vou tomar Depois de comer uma carne Já comeu Agora você vai Tá bom Eu vou encher Enche Cenas ocultas Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eu vou Pega o suco ali Suco de laranja É de laranja? De laranja Suquinho de laranja A gente costuma falar aqui que a gente mata alguém no copo quando a gente não gosta Você tem que lembrar da pessoa que você não gosta, a pessoa que você menos gosta É isso que eu odeio Você odeia, você quer te matar aqui ó, mas só aqui mesmo, porque é meio... Você mata no copo É mata no copo, porque matar na vida real não pode Não fala? Não falou Vai Tá difícil pra matar ele Vou matar, eu vou matar Não para, só mata Eu acho que ele tá de rola com essa pessoa que ele não gosta hein, porque ó, não tá demorando Ele não vai conseguir parar daqui 5 segundos Olha lá, menos que isso Nossa Doadelo, respeita Doadelo Respeita Doadelo Respeita Daqui, daqui Daqui, não te perdiça não, moço É, Doni É ele Eu sei que é ele É a máquina É o que te ensinou pra se chumar Ô, o cara é de ferro O cara tem fígado de ferro, mano O que? Ele já teve 3 pelos no rim, você acha que tá ligando pra isso? É, ele já tá, já tá acostumado Só uma coisa que eu vou falar pra você Por quê? Respeita os raízes Não, eu respeito Eu respeito Caraca, mano O Ravanha já falou assim Que o Ravanha tá indo embora Daqui a pouco a outra Ravanha que vai vir Não, eu já peguei o busão O Ravanha não tá mais aqui O outro tá chegando É fraco ou é fraco? Pegou, pegou isso aqui, ó No chão? É, pegou o quê? Falei o quê? Não tinha para de gravar? Não, falei nada Ô, fui pegar a linguiça ali e marcaram no fogo a outra Não faz Não, é bem passada, muito bem passada Olha lá, pegou, pegou Pega ele lá, dá um sozinho Dá um sozinho Aí tá refeitando, toma no fogo ali, ó Matheus, ganhou um pontinho ali, ó Então come Come agora É bom, mano, esse dia é melhor Você nunca comeu, né? Não Pra provar agora Com o carvão é melhor ainda Hummm, gostosa, hein? Tá com um ponto Obrigado Só perdeu os 99 Naah Maicola Oi Tão fazendo churras ali com a carninha? Cara, já vou lá buscar, mano Vai ficar muito tempo ainda? Não, velho Mais uma hora, mais ou menos Quer um luz, tem um luz? Aí eu já saio Dá pra ser, pra ser? Agora não, mano Não, agora eu não quero Mas não quero agora, Edu Pera, fica no parque já Tá louco Maicola tá jogando lá, mano Ele incorpora, velho Olha lá, ele não sai Nem cavaca É que eu tô em live, né, mano Oi? Tem aquela do Portuga, mano Onde? Eu falei pro Gustavo Tá dentro do Antigorda ali Os negócios de... De... Produtos de limpeza Já procuramos tudo Não achamos nada Ô, louco, mano Como não? Ninguém pegou, então O Dorf que não quer pegar, então, velho Pera, o Gustavo tá matando? Tá matando aqui, ó O Gustavo tá matando e o Natella matou? Eu aposto nele hoje O que é isso? É ele que vai sair rolando aqui Você tá com 99 pontos a mais do que o Gustavo do Natella Quasinho, é nóis ou não é? Parabéns Fraco Só pra agradecer, tá, gente Ele é anúncio, mas ele não tem 12 anos, não Ele tem 20 Mano, eu tô bebendo suco de lábio não é? É, verdade O que que tem? Nada Tem um pessoal que fala que ele parece com o Marcola Eu não sei Ah, parou, velho A voz é É mesmo Ó os caras, velho Não, você deu um ponto comigo Parabéns, parabéns Mano, tô gripadão aqui Na verdade, isso funciona Mas... Mas estamos aqui na atividade É estranho, né? Porque tipo, a gente tava comendo Na última parte do vlog A gente tava comendo de novo Mas passou muito tempo Eu tive que dar uma deitada Ele não tava aguentando, não A gripe pegou, brabo Bem passado pra você, Edu Bem passado, Edu A que você gosta, ó Será? É Ou você gosta mais bem passado ainda? Mais Sério? Tá boa, Edu? Comenta, ó Isso mesmo Portuguinha, portuguinha comprou uns picanhas pra nada, mano Filé mignon Hummm É outra parada mesmo É outra parada É outra parada Tô comendo porque não é ele que cozinhou Senão eu não comia Porque a tradição tem que manter Portuguinha não pode cozinhar e eu comer Vou fazer o churrasco, então Não, não Vai pra mim Rolê saiu do controle, gente Rolê saiu do controle literalmente Literalmente Vocês lembram que o Mateus tava se curtindo com o Martelo, né? A situação do Mateus não será nada agradável Ele tá aqui, ó Eu soube bem Às vezes a gente tá mal e a gente tá bem No caso eu estou bem Yeah Não beba, crianças Cara, o que eu falo pro maluquinho desse? Eu vou fazer um negócio assim agora, Rabanho Só vou mostrar uma foto pra você Só que tipo assim Olha, a porta ligou 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 Tá 3, 2, 1 Não morei a rir pra não atrapalhar, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, manda pra eu morrer Pera, 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 pera E a selfie, e a selfie Deixa eu ver Não, não dá Não, não vou rir Não dá A gente foi lá agora e não ficou não rir Eu não vou rir Mano Eu não vou rir Não vai rir? Não, impossível Deita Desculpa Se você rir, você me paga o almoço amanhã, fechado? Tá bom Pra mim também Pra mim também Não, pô Edu Fechou Vou te dar uma chance, rápida 3, 2, 1 e... Se você rir, eu não vou bastante O que você acha? De Marcelo em conjunto Não, já riu já Já riu Já riu, já riu Ele riu, o Matheus riu O que aconteceu? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Isso aí É o suco O suco Que passarinho não bebe, cara De manga De manga De laranja De maracujá Qualquer coisa A gente tá indo lá ver ele de novo amanhã Vamos? Ah, fazer uma visita? Tem que levar a coberta Leva a coberta pra ele Ele tá precisando Coberta, travesseiro Tá aqui, né? Pega, pega daí pra ele, vai Não, pode ser Olha o cara fora Viu? Crianças Por que que tem que fazer essa coisa certo? Chegou de mim Paizão proteger o rolê Chuvendo Com frio Com frio Uma corneta brava No caso, você tá fedendo lixo Mas de resto, tá suave Mande uma mensagem pras crianças aqui Que acham que é legal beber Não bebam Não bebam Não vale a pena A gente não bebeu? Comeu? Bebeu uma coquinha Ó Faça um pano Barriguinha só de carne Tô tranquilo Cegadinho Tão suave Aí ó Aí os bobos E amanhã isso aí acontece? Vão beber O dia inteiro, mano Tem que aguentar, viu? Não vai zoar Amanhã ele tá perdido E rapaziada, é sério Um cara igual o Donatello Que é rolezeirinho Que ele gosta de pagar de rolezeiro Será que que é o pior pra ele? Cês irem nas redes sociais dele Nos instagram da vida dele E comentar que ele é fraco Que ele deu PT Mano, ele vai ficar com vergonha Pro resto da vida dele Os amigos tudo dele verem Vai dar PT É Hashtag PT Mano, ele vai ficar com vergonha Pro resto da vida dele Ele tem que aprender, cara Olha o trabalho que ele tá dando, mano Nossa Mano, o Churrasco vai pra outra vida Quer nem saber Tá entrando? Tá esperando Agora que tamo aqui, né? Com o olho empedrado Que sono Tô gravando aqui, ó Tava falando aqui com ele Aí do lado tava ali mansalho E falei, ah então Vou resumir a história pra vocês O Matheus e o Tomatello Já começaram com a discussão lá, né? De que tipo Quem bebia e quem não bebia Aí os dois começaram essa brincadeira Brincadeira pra lá, brincadeira pra cá E os dois começaram a beber descontroladamente Matheus tá daquele jeito Vocês viram no sofá Mal consegue falar Chato Fica muito chato Meu Deus do céu Só que o Tomatello Ele travou Desligou total Ele não conseguiu levantar Pra piorar Ele foi tentar levantar sozinho E ficou puxando assim, ó Na bancada da cozinha E o braço dele tinha deslocado Há uma semana atrás Resumo da conversa O braço dele deslocou Ou seja Além de estar tudo vomitado A gente tem que dar banho nele e tudo mais Tivemos que trazer ele pro hospital Porque o braço dele saiu do lugar Então o ortopedista vai lá e Coloca o braço dele no lugar E depois, indo por cima Vai deixar ele com soro Ou seja A nossa noite toda vai ser aqui Temos fotos exclusivas Que vão fazer as pessoas dar risada Mas vamos pedir a permissão do Donatello Assim que ele acordar Mas ele vai ter que Porque o sono que eu tô perdendo Ele vai ter que liberar Mas é bom perguntar, né? É bom Mas tá aqui, ó Não, amanhã ele vai Derrir Porque ele não vai lembrar nada Ou se fazer, né? Que não vai lembrar, né? Tô com dor de sono Mas a cola tá muito brava Eu tô brava, tô com sono Oi Nossa, tá aqui Cobertinho Vomitou de novo? Tchau, tudo Virou o pai, hein, Gustavo Fazia o quê, né? Meu Deus do céu Dorme, Donny? Dorme Eu falando sério Dá tchau aqui pros seus amigos Você vai ficar aí? É, eu vou ter que ficar, né? Fazer o quê? Que hora que você vai embora? Eu não sei O médico falou que vai chegar às 5 E aí faz o RAX, volta no lugar Fazer o RAX, volta no lugar Vai ver o quê que é Se for só voltar pro lugar Tipo, já tá pronto, tá ligado? Se não Mas acho que é só deslocou Ele puxou É, porque ele tava deitado assim Tentou puxar e deslocou Dá uma risadinha aqui, Donny Dá uma risadinha aqui Olha aqui pra mim Olha aqui, ó Não, tem que olhar Vai dar uma risadinha O Matheus tá preocupado com você, Donny Fala pro Matheus Você tá de boa Você não tá Não tá de boa Qualquer coisa, você me liga Demorou O Gustavo tá ali com ele Vai ter que ficar só ele Porque eu não posso ficar aqui dentro É só um visitante pro paciente Partiu Dormi, né? Tô tomando soro, ó Tá, desmaiado Falei pra ele dar um sorrisinho Ele fez assim, ó Tipo, soro ou coisa ou outra? Tá, mãe, deve ter alguma coisa pra tu tirar a cachaça do corpo Vamos dormir então? Bora Partiu Vamos ter que esperar agora o doutor chegar Colocar o braço dele no lugar Porque ninguém pode mexer Tem que fazer um raio-x antes pra saber se só saiu do lugar mesmo A gente já sabe, né? Mas é médico, né? Então tem que fazer o procedimento certinho Então ele pra casa então Tentar dormir até o Gustavo terminar E aí voltar pra buscar ele Eu acho que eu só volto amanhã, gente Pra meio que contar pra ele tudo que aconteceu Porque eu acho que ele não vai lembrar Você vai voltar sozinho, meu Porque eu tô com muito som É Mas é que tá Aí as vezes a rapaziada vai ver Nossa, vocês tão sendo muito pilantra Vocês deviam ficar com ele a noite toda Cara Não pode Não é assim Não, mas não pode É só uma pessoa por paciente Não adianta nada A gente vai ficar aqui fora Inútil Esperando, inútil Minha fala sai pra casa Dormir, boa noite É, porque eu acho que vai ficar até as sete ali Então boa noite aí, vídeo, é nóis Vamos lá então, gente Tô me dá uma descansadinha ali em casa Pra depois vir buscar eles Porque a noite foi longa E vai continuar sendo Mano, acabei colocando uma poça Resumo da conversa então, gente Proibido beber Não bebo Dá merda Olha aí Eu tô aqui sem beber Posso dirigir O Gustavo bebeu Ele tem que ficar lá Porque ele não pode dirigir Os outros meninos bebeu Também não pode Salve pra quem? Seu papai? Ele cofre Mas vamos lá Vamos pra casa agora Descançar um pouquinho Agora é de verdade Tô indo Só o Gustavo, né? Você acha que eu não escutei se agradecer Só o Gustavo, né? Não lembro de novo Não lembro Você teve que dar banho em você Mentira De mangueira Alguns banho de mangueira Porque você deitou aqui só Só se eu queria sair Mentira Sério? Eu não lembro A gente teve que pegar você Eu não lembro Teve 3 sacos de vômitos, Donatello Mentira, eu não lembro Vai lá fora ver Eu não lembro Eu sei que você não lembra Eu não sei, eu não lembro Detalhe importante Fala mesmo Tem fotos e vídeos Eu posso mostrar? Eu quero ver primeiro Não, não Tem nada comprometedor Não vou mostrar nada pesado Pode mostrar então? Pode mostrar Pode mostrar tudo nesse canal? Sim Então Donatello você tá aqui ó Liberando, autorizando Pera aí, me conta aí Que que você lembra? Eu não lembro de nada Olha aqui Eu vou falar Eu tava com vocês de boa Aí do nada Pum! Eu tava no hospital Porque meu braço deslocou Aí eu falei Mano, meu braço deslocou como? Você tipo assim Você tava aqui ó Do nada você tava sentado aqui Só que do nada você endoidou E começou a puxar assim ó Fazer flexão Não é flexão Abdominal, sei lá como chama Como que chama o negócio Que ele tentou fazer ali? Sei lá Imita ali, imita ali Imita ali Ele tava sentado Não conseguiu levantar Aí você tá tudo vomitado ainda Aí ele ficou assim ó E ficava E ficava três vezes E ficava E aí chegou uma hora Tipo que seu braço saiu do lugar É o que vocês falaram A gente não sabia Que seu braço saiu do lugar Tipo quando eu falei Que vocês pensaram Primeiro explica Quando é que você descobriu Que seu braço saiu do lugar É porque tipo assim Eu já desloquei duas vezes Aí tipo assim Pra deslocar tipo Tipo Dá pra você deslocar num banho Colocando roupa Dá pra você deslocar Ah então tá mole já Sim Aí tipo assim Desloca fácil tá ligado? Eu não sabia que eu tinha feito isso Demorou pra deslocar assim Sim Aí na hora que deslocou Já era Tipo assim Eu já tava doendo pra caramba Tá ligado? E frio? Tá com frio? Sim Não na verdade não Não é que chegou o momento Que a gente tirou a sua roupa ali Tirou Você não percebeu? Eu vi que eu tava com uma roupa nova Falei mano como que eu tô com essa roupa? Sua camiseta tá ali ó Daquela de vezinha ali atrás Não melo a mão não Pelo amor de deus Eu não posso mexer Olha o seu shorts aqui ó Aí beleza Trocamos Você chegou aqui fora Dei todo nada Não queria levantar jeito nenhum Eu não O tapete que eu dormi Sério? É Você chegou aqui fora E aí tipo Vomitou de novo Tudo em cima de você A gente via carne assim Sai da sua boca Parece estrogonofe Fala aí Havanha Mano Eu vou ficar sem comer estrogonofe Uns dois meses cara Juro pra tu Aí o que a gente fez? Pegou a mangueira Começou na mão em você Te enxugou Trocou de roupa de novo E te levou pro hospital A mangueira tá ali ainda Pode ver A mangueira tá aqui ó Eu nem lembro do doutor fazer um procedimento Porque tipo assim Pra você deslocar o braço Às vezes ele coloca o pé Puxa Eu nem lembro disso Donatello Vou te mostrar as suas fotos E o desafio é Tente não rir Porque esse era você Eu não vou acreditar Mano eu tava numa cadeira de rodas Eu tava numa cadeira de rodas Tava Você não conseguiu andar É sério Eu não lembro Esse aí é impossível cara Esse aí É o Tente não rir Impossível Ô nós tirou uma selfie com você Você fez pose selfie Mano eu não lembro de nada Calma aí calma aí Deixa eu mostrar a selfie com você Nós tirou uma selfie Você também fez pose ó Mentira Eu não lembro Eu não lembro de nada Mentira Eu tava dormindo Eu tava dormindo Gente vou mostrar pra vocês agora Nesse exato momento A foto do Donatello de cadeira de rodas Com as perninhas cruzadas ainda Tipo Tava lá tipo suave né De boa De boa Os otários me trouxem aqui no colo né Pro hospital Eu vou ficar aqui ó Você levou no colo? Eu tô cansado Eu tô cansado Levou no colo? Ô Donatão você achou que você andou como? Ô Sem bancada não Pode dar um abraço Pode dar Pode dar Esse cara aqui é zinho Eu vou tirar o braço Eu vou tirar o braço O Gustavo O Gustavo ficou com você lá Eu vou tirar o braço Eu vou tirar o braço Não, não, não Você tá com fio Vai ficar doente Você não tá com fio Donatello 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 Não Você tem que colocar um negócio aqui ó Senão você vai Vai que piora o negócio aqui Melhor você colocar esse negócio Eu não quero levar você de novo É Mano eu não sei como que ele colocou de volta mano Porque dói muito Dói muito pra colocar de volta Colocar o que? E eu não senti de nada O braço Ah Dói muito pra colocar de volta É do mesmo Mas pra falar pra você Esse daqui Ele salvou O Durf é o cara Não Ele foi Ele foi Eu lembro Ele foi um dos caras que te deu a sua roupa Te deu banho Te secou Pegou o seu vômito E levou no hospital E ficou no hospital com você Eu vou pagar o almoço dele amanhã Ele merece E a higienização do meu carro também Eu não tenho grana Eu não tenho grana pra isso não E a do tapete também Mano Valeu Calma 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 Um soquinho Você é foda mano Vai toca ai Doni Oi Vou mostrar aqui agora pro povo Do meu canal A sua foto de cadeira de rodas Pode mostrar Esse ai eu vi Na verdade eu já mostrei né Vamos reprisar Agora vou mostrar aqui pro pessoal do meu canal A selfie Que a gente tirou com o Donatello Fazendo coisinha ainda Tipo Tô de boa gente Eu tava de boa Eu tava fazendo boa Tensinho Eu tava aqui A gente falava assim O Donatello olha a foto Aí você faz assim ó Eu não lembro de nada disso Calma lá Calma lá Pra você ainda que não tá acreditando Temos ainda Provas concretas Eu não acredito nisso De vídeo Eu não sei onde tá agora Ferrou Achei Dóris Tá bom hein Quer clicar com sua mãe Você quer beber mais Certeza Absoluto Vamos beber né Dois Nossa senhora não Eu tava tremendo de frio Olha o seu peito Parece aquela selfie do lado dele Eu tava tremendo de frio E o Daniel Faz a selfie histórica do lado dele Todo mundo Vai lá pra mim Aí a gente vê o selfie Eu não lembrava de nada Eu juro por Deus Eu não lembrava de nada Doni Não pode Não pode O que que deu na sua cabeça Mano eu não sei mano Só fala que quantos anos você tem É porque o bagulho é o seguinte Eu tenho 19 E vou fazer 20 É a danada né É porque o bagulho é o seguinte Ah só Peraí Antes de tudo Antes de acabar esse vídeo aqui Só responde pra gente Quem é a Ana que você estava chorando Mentira 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 Quem que é a Ana Eu não 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 Quem que é a Ana Doni Eu não chorei por ela não Por que que você chorou pela Ana Doni Cara Parecia uma cachoeira que tava caindo Pelos olhos deles Mentira É sério Eu não sei quem é a Ana Mas só sei que fez Donatella chorar por uma hora Mano eu não acredito nisso Mas realmente Chorou 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 e implorou ainda Mentira Falou não Falou se tem outro e ele não Eu quero ver Ela é o meu amor Fala pra gente Fala pra gente quem que é a Ana Eu não vou falar a Ana Que ela vai ver esse vídeo Mas você chorou por causa dela mais de uma hora É mentira Foi uma hora especial Não Você queria brigar Você queria brigar com Gustavo ainda Ah é verdade É verdade Descobrimos que você tem três opções Você tem a parte que fala muito Você fica dando risada e tudo mais Depois da risada você fica emotivo Você chora pelas namoradinhas Depois você fica agressivo Você queria bater no Gustavo Não Mano Ele me ajudou muito Eu não devia bater nele Eu podia parar na bexiga com as braços Eu não quero levar o celular de novo Para isso Donatella Fica parado Pelo amor de Deus Vai ter que ficar Tá Mas eu não sei porque eu chorei por ela não mano Não por que Realmente por ela Eu já Eu não sei ela né gente Mas quando chorou pra minha casa A gente chorou no vômito Eu acho que ele chorou por causa de mim Eu acho Não sei Foi por causa de você Ah certeza Donatella Então Donatella seguiu o rolê A gente ia fazer um vídeo aqui Nada a ver E você saiu Bateu a nave Era pra ser churrasco Eu estraguei a nave Estraguei a nave Era pra ser simplesmente um churrasco Com o sucão normal Do bravo Só que Saiu muito fora do normal Muito Muito Foi parar até no hospital Cara Eu não lembro de nada Eu juro pra você Olha aqui Fez aqui ó Eu tava no hospital Para de mexer o braço Para eu não quero voltar lá Isso que é pior Ele tava chorando Se esse braço sair você vai dar pela Não Sabe o que que é pior Du? Ele tá aqui ó Se esse braço sair mais uma vez Tem que ter cirurgia Já era Não é voltar mais normal E ele tá assim ó Só com a Ana aqui ó Para de falar Para de mexer o braço Relaxa Para de chorar pra Ana também Não tô chorando por ela Não vai pra ela pra você Não vai Viu? Você tem vídeo dele chorando pela Ana? Tem O D tem O D tem O D gravou Não pelo amor de Deus O D Não coloca isso Eu acho que vai ser bem interessante aqui Por uma boas revelações Vai sobrar o vidinho dele O D gravou foi tudo E eu vi O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Muita coisa O que que eu falei? Muita coisa Mano eu chorei É verdade Não eu não tô falando nada Quem falou foi você Eu falei não Eu não lembro Ué tá gravado? Se eu não lembro eu não falei Não tá gravado Tá gravado você falando Agora eu entendo A frase que eu via nos vídeos dos gringos Os gringos sempre usavam essas frases assim Qual que é a frase? Quando os amigos estavam no hospital eles falavam What the fuck happened last night? Aí os caras falavam Don't pretend like you don't know Tipo Resumindo em family friendly Que bosta aconteceu noite passada Aí o cara fala Não finge que você não sabe Então não finge o que você não sabe Olha a tristeza do garoto Só tá assim Olha a tristeza Olha a tristeza do garoto Apenas uma foto Apenas uma foto do momento Do ato A tristeza Eu tava chorando Não deixa ela na minha mão Senta, senta Você não vai me irritar Você vai tomar um banho agora Com o esquerdo Você sabe você vestir na calça? Oi? Você sabe você vestir na calça? Cocô Olha aqui ó Olha aí Mano que bosta é essa? Você cagou nas calças fi Para Doni Fala mesmo Você fez xixi na calça Não Nunca na minha vida Doni tira o short e cheira Nunca na minha vida Fiz xixi e cocô nas calças Nunca na minha vida Para É sério tio Doni Cheira isso daí Caralho Eu nem cheio ele aperto Doni Você fez xixi na calça Eu preciso de um banho urgente Você fez xixi na calça Doni Cocô também Para porra É verdade Cocô e zoeira Cocô e zoeira Mas aquele xixi ele fez Eu cheguei lá para levar sua coberta E falei assim Dá uma risadinha Você fez assim ó E mijou E mijou nas calças Que nojo Mas vocês fizeram isso Com certeza né Donita Só você deu problema Mas o culpado é nós É Se eu estivesse sozinho lá Eu tinha feito de boa O que? Você não consegue nem levantar cara Nada com nada Alguém chegou lá Mijou lá e entrou Não Foi eu Donatella Oi Fala aqui agora para as crianças Que não pode beber Não pode beber Crianças Eu estrapolei Entendeu? Não pode fazer isso Não beba um suco Eu falei que eu era o bravo Eu falei não eu sou bravo Eu nunca dei PT Desloquei meu braço Olha aqui Desloquei meu braço Resumindo Nem sei o que aconteceu Resumindo NU Tela Nutella Nutella Eu não vi Desloquei meu braço E um dia ainda para o hospital Ah tá Desloquei meu braço Você foi para o hospital? Você não foi não Donatella Olha que te levou irmão Eu quero muito deslocar meu braço Só para ver se eu não sou Nutella Ou não Quero muito Eu quero muito sortar um estroval novo na minha boca Eu quero muito sortar um estroval novo na minha boca Cadê meu braço aqui Eu não sou Nutella Vai Vou sortar um estroval na fomba na boca Mano Eu queria ter tirado foto Da carne pendurada na boca dele Naquele vomitor Não Eu lembro Sério? Sério? Eu vou ficar uns 3 meses sem comer estrogonofe Com batata palha Com carne Com qualquer coisa Não Estrogonofe Amanhã ele vai mostrar para você se você vai querer comer Amanhã Estrogonofe Eu não quero nem virar Companheira Ele tinha que pagar almoço para todo mundo né Exatamente Não Sem ser estrogonofe Tem que ser um hambúrguer Tem que ser um hambúrguer Ele tem que pagar um hambúrguer Um hambúrguerão Arnaldão Arnaldão para nós Eu como Arnaldão para nós Tá achando que eu sou Edu? Caramba Arnaldão É para levar o celular também? É A gente não é SAMU também não E a gente levou o celular Não Ô você teve over free É Você era boa Sabe que está limpinho e bonitinho Que foi você que limpou com a língua? Alguém limpou aqui ó Olha aqui ó Olha aqui ó Sinceramente O Durf limpou tudo Olha aqui ó Sinceramente Não é verdade Ó Ninguém aqui Donatello O outro braço Para de mexer Donatello Se não fosse o Durf Se não fosse o Durf A casa está perdendo fome Porque ninguém teve coragem Olha aqui Estrogonofe Deu banho Levou no hospital Trouxe embora E está cuidando até agora Olha aqui Avisa ele que não pode levantar o braço Olha aqui O Gustavo fez a boa mano Eu lembro Eu no hospital Ele me ajudando pra caramba Não agora você tem que falar Ele ganhou o título de seu melhor amigo agora hein cara Cara é top Ele ficou preocupado com você Sim Tipo assim Não tinha porque a preocupação toda Entendeu A gente estava indo pro hospital E aí tipo O Doni tinha que esperar Não tinha o que ele fazer O Doni não conseguiu nem levantar O Gustavo não O Gustavo ficava lá Não Doni calma A gente está aqui A gente vai levar Calma Doni Donatello não lembra de nada Donatello não estava escutando nada Sabe por que? Porque eu estava do lado dele Vestindo a camiseta ali Edu Edu vem aqui Eu tenho que ir pro hospital Eu vestindo a camiseta dele Donatello Ele já estava lá Eu tenho que ir pro hospital Já estava na maca Então tipo assim O Gustavo estava com uma preocupação extra Que não precisava Ele estava Eu estou aqui Dona cagou Eu juro Donatello Eu estava assim ó Colocando a camiseta de você Ai 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 Meu braço Ai 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 Tipo assim Eu vestindo a camiseta de você E do lado você Edu Edu preciso ir pro hospital Urgente Não Edu É que vocês não tem noção, dói demais, mano, é muita, muita dor. Eu não quero nem sentir isso. Sabe como é engraçado? Eu não tava levando a sério que o Donatello tava ruim. Até eu escutar assim nesse momento. Donatello destroncou o braço. Não, mentira, mentira, né? Aí daqui a pouco eu escutei assim o Havanha falando Mano, eu acho que eu consigo, assim. Tipo, vou colocar o braço dele no lugar. Aí eu saí correndo e falei Para, o que você tá fazendo, seu idiota? Ele falou assim, mano, o meu braço tá doido, né? Eu falei assim, eu passei a mão no ombro dele, tava de boa. Aí eu passei a mão no, tipo, no cotovelo, tava de boa. Eu falei assim, mano, se der um puxão, acho que volta. Ele ia puxar, Doni, eu cheguei e salvei. Não, eu ia puxar. Aí o Portuga pegou e falou assim, não, o meu braço ia ser uma vez fora do lugar. A médica chegou e puxou e saiu. Eu falei, mas você não é médica. Aí eu falei assim, Portuga, chega a dar um puxão então. Se encaixar, encaixou. Aí o Portuga falou assim, se encaixar errado... Aí eu falei assim, então deixa quieto. Melhor levar no hospital. Deixa quieto, não. Você tava com... Você tava fazendo... Eu tava com o braço dele aqui já, ó. Braço da manha. Calma, tá doendo? Calma, 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 calma. É verdade, ó. Te salvei, salvei. Era pra você tá sem braço agora. Mano. Porque se dependesse deles, eles tinham feito seu braço aqui em casa mesmo. Eu ia puxar. Se dependesse de mim, eu ia puxar seu braço. Olha aqui. É que o bagulho é o seguinte, eu não ligo de puxar. Mas se puxar certo, de boa, mano. Ah, mas você ia saber se tava certo ou errado? Eu nem lembro. Eu nem lembro. Eu nem lembro. Mas é isso, gente. Ó, a Dona Latela deu um susto em geral. Principalmente no Gustavo. Que ficou. Não, Dona Latela, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui a noite toda. Tô aqui a noite toda. Entendeu? Mas também não tinha nem o que você fazer, né, Gustavo? Você não podia nem voltar de carro porque você também não podia, né? Também tava meio alterado. Também tava meio alterado, né? Tinha tomado tudo. Tava o suco. Que o passarinho bebe. Aí o que aconteceu, né? Sobrou, aproveita o cofre e também o Mycola, que não tava fazendo live, coitado, na hora. Não bebeu nada. E eu também não bebi porque eu falei, não vou. Não vou, não vai dar merda. Ele sempre dá merda. Agora tem um carro fedorento. Sim. Agora tem um carro fedorento que tem que fazer uma tal da limpeza interna. Um carro fedorento, uma casa fedorenta. Olha o tapete. E o Dona Latela fedorento. Não vomitou dentro do meu carro. Não entra lá pra você ver. Não. Tinha um balde. A gente levou um balde. Você quase deixou ele. A gente levou o balde fora. Vocês, eu tô indo embora agora depois disso. Não deu, mano. Não deu. Simplesmente não deu. Moiou o rolê total. A gente ia fazer outro vídeo aqui, respondendo perguntas da Brackman antiga junto com a Havanha, com o Matheus e tudo mais. Acabou que o Dona Latela deu crise. Era pra ser um churrasco. De boa. Ele cagou com tudo. Ele e o Matheus. O Matheus tá caído. O Matheus tá caído. Olha a situação. Parece um bebê, ó. Nem acorda. Tá com uma bomba que ele não acorda. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Por mais que tenha saído totalmente do nosso controle. Espero que vocês tenham entendido também que beber não é legal. Não é recomendado. Principalmente depois de beber e dirigir ainda. Então tem várias fitas, tá ligado, gente? Álcool é complicado. Por isso que eu evito. Passo longe, entendeu? Resumindo é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu. Falou e fui.